Pela primeira vez no YouTube, conhece agora o meu review fantástico do Mega Drive 2 Mini da... Siga Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive Apossiado, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o Mega Drive 2 Mini Eu ganhei ele do meu amigo Enno, que mora lá na França Ele me deu de presente durante a Retrocon de 2023 E ele comprou pra mim diretamente com os caras da Beats A Beats é uma empresa que vende vários Ever Drives de Mega Drive Ever Drives de todos os tipos de console, entre outros acessórios A Beats eu já fiz comercial dela aqui no canal do colecionador Eu super recomendo E eu peguei essa edição aqui do Mega Drive 2 Mini Zerada Então como vocês podem ver a caixa aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Eu abrindo essa caixa aqui Tudo que vem dentro E também mostrando um pouco da gameplay dos jogos Se eles rodam perfeitamente Agora chegou a hora do tão sonhado, poderoso Mega Drive 2 Mini Eu vou abrir ele aqui E eu vou mostrar pra vocês tudo que vem dentro dessa caixinha Ele é muito pequeno Ele cabe na palma da minha mão E olha só que legal A gente tira ele aqui Meu irmão Que diamante A gente abre Tem uma parte aqui pra você abrir aqui na lateral também Bem legal O que vem aqui colecionador? Primeiro O Mega Drive 2 Mini Ele vem com cabo HDMI A gente põe aqui, aqui temos um cabo de força A gente tem aqui, ó, o controle, vem com um controle USB A gente vem aqui, ó, com o poderoso Mega Drive 2 Mini, tudo bonitinho Agora eu vou colocar todos os itens arrumados em cima da mesa E olha só, galera, aqui agora tá todos os itens que vem dentro da caixa do Mega Drive 2 Mini E uma das coisas legais é que ele é muito pequenininho, mano Olha que bonitinho que ele é, mano, ele cabe na palma da mão Muito pequeno Aqui, cara, é como se fosse meio fosco, sei lá, né? Ele é muito bonito, a lateral Mostrar a parte, ó, você põe a mão nele e fica grudadas digital Vou mostrar aqui a parte de trás, aqui, ó, o número de série, tudo certinho, tudo bonitinho Essa tampa, vamos ver se sai? Olha que da hora, sai, gente Eu não sabia, eu tô descobrindo isso aqui agora, olha que da hora A gente descobre aqui as coisas ao vivo E ele vem com os pezinhos também, aqui, ó, bonitinho Mano, ele é uma réplica perfeita do Mega Drive 2 mesmo Só que aqui, né, é USB Procionador, funciona todos os controles USB? Não, esse é o ponto negativo dele Só funciona o controle dele e alguns específicos novos que estão lançando Só pra você ter uma ideia do tamanho dele Eu vou comparar ele aqui com o tamanho de um cartucho de Mega Drive Ele é um pouquinho maior que um cartucho de Mega Drive Tá vendo os dois na minha mão, na mesma altura E agora eu vou mostrar pra vocês ele lado a lado com o irmão dele O original dos anos 90 E, ó, antes de eu falar um pouquinho mais desses dois consoles Eu vou pedir pra você clicar nesse card e assistir o review completo Do Mega Drive 1 Mini que eu fiz aqui no canal, tá? Mas esse console aqui, esse aqui é o verdadeiro E esse aqui é a réplica dele, né? Versão Mini, edição especial, comemorativa do Mega Drive E, cara, tá simplesmente uma réplica impecável E uma das coisas que a gente também deve comparar É que não só o console foi replicado em versão miniatura perfeitamente Como o seu controle, o SJ6000 A gente vai conferir agora Esse controle, ele tem uma curiosidade Além do videogame ser uma réplica perfeita dos anos 90 O controle original também é uma réplica perfeita dos anos 90 Esse é o original de Apple O cabo dele é mais curto E esse aqui, o cabo, ele é muito maior E aqui o interessante é que esse controle aqui Ele foi fabricado no Japão E ele é da série SJ6000 Como vocês podem ver na caixa Então é essa a numeração do controle Ele é dessa família, dessa linhagem Já esse aqui, ele veio com uma linhagem diferente Esse aqui, além dele ter a mesma pegada O mesmo direcional, ele brilhar Ele ser macio Ele é da família do HAA2522 E o que seria isso, colecionador? O que isso muda na sua vida? Bom, tecnicamente não vai mudar nada Mas é uma curiosidade que eu vou mostrar pra vocês na próxima cena E aqui, ó, é a ponta dele Então é essa evolução do controle normal Para o controle USB E aqui no canal do colecionador Como vocês podem ver, é da série AA Tem vários acessórios de Mega Drive Inclusive esse aqui também é bem raro Que eles trabalham com essa linhagem Até o cabo RF do Mega Drive Ele vem com essa linhagem Já o controle é diferenciado Mas uma coisa que vocês devem reparar É que a caixa Com esse modelo triangulado aqui Todas elas seguem a mesma numeração E vale ressaltar também Que nós temos até o cartão de memória do Mega Drive Agora a gente vai testar o Mega Drive 2 Mini E a gente vai ver se a reprodução dos jogos dele é boa Antes eu peço pra você que é novo no canal Se inscrever, deixar seu like Que isso me ajuda demais Você que já é inscrito Ativa o sininho E põe pra mim a palavra-chave MD2 Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho Porque já no próximo vídeo Eu estarei abrindo o controle Imaginar ProPad Contra o do Mega Drive Que é o primeiro controle com tela LCD programável Perdido esse vídeo, pai Agora chegou a verdadeira hora Eu vou ligar o Mega Drive 2 Mini aqui Pela primeira vez Pra vocês verem como que é Eu vou dividir Essa parte do videogame Em duas partes A primeira parte Eu vou jogar Apresentar uns dois joguinhos E a próxima cena Eu vou mostrar A interface dele Então logo quando você liga aqui Na verdade não é assim Porque aqui eu coloquei No padrão Genesis americano Pra mim entender o que está acontecendo Entender o menu Porque de fábrica Ele vem todo japonês Então aqui tem alguns jogos E o interessante do Mega Drive 2 Mini É que ele roda jogos De Sega CD Antes eu gostaria de agradecer A essa galera bonita aqui Que são os membros do canal E os apoiadores com o Pix Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo com o Pix O colecionador Claro é só se você quiser Mas procura querer borracha Porque isso ajuda demais E fortalece o rolê Combinado? Se você acha que esse vídeo Valeu a pena Dá essa moral pra nós aí E aí ó A gente tem aqui os jogos Esse menu aqui Ele é muito semelhante Ao menu do Mega Drive 1 Mini E aí eu vou postar pra vocês Um jogo que me chamou a atenção Que é um dos jogos Que eu curto muito Que é o Alien Soldier Ele vem aqui com a descrição Lançado em 1995 Desenvolvido pela Trezor A gente dá start aqui E entra no jogo Tudo bonitinho Tá? É Eu não sei informar Se dá pra colocar a tela cheia Eu acredito que não Mas dá pra você trocar Esse background Tá? E aí a gente entra no jogo Eu não sei se eu vou conseguir mostrar Porque o meu intuito aqui agora É mostrar A reprodução dele E aí começa Quando o Alien Soldier de esquiva Ele tem um dash Você viu o train? Esse barulhinho Esse barulhinho Em alguns momentos do jogo O video anime não processa Ah lá, cara Olha lá Viu? Ele deu duas esquivas Ele não fez barulho Correcionador Por que que isso acontece? Ó Alguns momentos do jogo A esquiva Ela não Alguns sons Não são reproduzidos Mas isso atrapalha A gameplay Colecionador? Não Não atrapalha Tá vendo? O videogame esquece De reproduzir o barulho Mas isso não é tão ruim Colecionador E agora? Apertando o botão Mode Dá pra gente Dá pra gente salvar A gente salva o jogo Eu posso salvar Aqui no mestrão Deixar aqui na parte 3 Tá salvo Eu posso ir pro meu último load Que eu tinha morrido Enquanto eu tava fazendo os testes E a gente vê aqui Que ele vai pra tela De continuar Que foi onde eu parei Da última vez Ah, se eu apertar o mode Novamente Eu posso dar o load Lá pro chefão E voltar pra onde eu tava Lá que era Enfrentando o mestre Tá vendo? Isso aí É simplesmente perfeito Se a gente apertar o botão Reset Na verdade ele não reseta Ele faz a mesma função Que o botão Mode Então a gente tem aqui Resetar o game Voltar ao menu Ou retornar o game Então a gente volta ao menu Aqui O Mega Drive 2 Mini Ele recebeu Alguns jogos novos Lançamentos E isso foi muito legal Porque a SEGA Além de lançar ele Lotado de jogo Também deu uma atenção Para os jogos novos Que são sendo produzidos E o título de bônus E o título de bônus É a Fantasy Zone Star Mobile Sãnlin Sãnchan Viewpoint Super Locomotive Party Quiz MegaQ 2022 Party Quiz SEGAQ Ready? Devi to P 2人で Puyo Puyo 3 Space Harrier 2 Megadron Mini 登場 10月27日 Um jogo que eu queria Chamar a atenção É o Devi App Esse jogo aqui Ele é um joguinho De anjinhos e demônios Mas O diferencial Desse jogo É que você Dá para jogar Modo Versus No Modo Versus É muito mais divertido Do que no Modo Campanha Confesso para vocês Que o Modo Campanha Ele é meio chato E no Modo Versus É um joguinho Mais desafiador O objetivo O direcional Você controla A parte de baixo E o botão aqui Você controla Qual que é o objetivo Aqui? Você bater na lateral Dos bichinhos que voam Para libertar o anjinho Ali Só que quando você joga No Modo Versus É um versus o outro E aí os bichinhos Ficam caindo E ficam subindo E aí é legal Porque conforme você vai morrendo São telas divididas Você vai morrendo A tela vai subindo Quem colher a tela Primeiro Perde É um joguinho Bem interessante Eu vou colocar aqui Voltar para o menu principal E agora eu vou mostrar Para vocês Uma das coisas Que é mais fantástica Do Mega Drive 2000 Eu não poderia deixar De mostrar Antes eu deixo esse card Aqui para vocês Acompanharem os últimos vídeos Aqui no canal Do colecionador Que tem só review Top de qualidade Beleza? Então A gente vem aqui E fala um pouquinho Sobre Lunar Temos Lunar 1 e 2 E temos também O Shining Force CD Night Trap Final Fight Dolph Capital Tsubasa Mansion Mansion Hiding Souls Que é como se fosse Resident Evil Do Sega CD E a gente tem aqui Lançado em 1995 Shining Force CD Só para vocês terem uma ideia O Shining Force CD Originalmente você não consegue Jogar ele no Sega CD Porque se eu não me engano O Sega CD Ele tem 150 blocos E o Shining Force CD Ele tem 4 livros Cada livro usa 125 blocos Para isso você precisa Do Memory Card Do Mega Drive O Memory Card Do Mega Drive É o Sega CD Backup RAM Você tem que comprar Esse cartucho Para você poder salvar O jogo Shining Force E também o Sonic CD Ele também ocupa 125 jogos Então a memória Interna do Sega CD É muito pequena Mas aqui nesse console Você vai poder salvar ele Perfeitamente Você não vai ter esse problema De expansão de memória Você não vai precisar fazer nada Você só vai Você vai jogar E vai ser feliz A Sega pensou Uma das outras coisas Bem legais É o gráfico Aqui a gente consegue Ver todo o pixel perfeito Por ser um console Em Full HD Ele entrega Mais alta qualidade De imagem Já em jogos De Sega CD Eu não senti Nenhum tipo de atraso Nem delay Nem algo que chegasse A me incomodar Sobre o jogo Alien Soldier Eu acho que Foi apenas um jogo Com um detalhe Um detalhezinho Que não é Tão relevante Assim Mas não é uma emulação 100% Sobre a reprodução Dos jogos Reproduz perfeitamente Perfeitamente naquelas Teve esse detalhezinho Mas tipo assim Você vai jogar de boas Vai ser super tranquilo Agora vamos conhecer A interface desse console Rapaziada E aqui está o Mega Drive 2 Mini Assim que você liga ele Essa é a interface Eu vou mostrar para vocês Como que fica As capas dos jogos As capas elas vão mudando Conforme a região Aqui está em japonês E aí eu mostro para vocês E aí a gente pode apertar O Y ou Z Ele vai mudar de gênero Vai mudar para o último jogo jogado E tudo mais A gente aperta o X aqui Vem aqui E eu vou mostrar aqui Eu vou colocar no padrão americano Só para vocês darem uma olhada E aí demora um pouquinho Para carregar Mas isso é normal Do próprio console E aí o interessante É que as capas Também mudam São os mesmos jogos Só que com a capa De cada região Isso é bem legal Vou mostrar para vocês Aqui agora As linguagens também Que também ficou bem legal Aperta o X mais uma vez Aqui está em configurações Wallpaper A tela estava assim Mas dá para deixar a tela cheia Então ficou bem legal Os wallpaper Que é para você mudar As artes de fundo Se você não for jogar De tela cheia O som Que é do Genesis Os dois Genesis Eles colocaram dois áudios Você pode escolher Qual que é o áudio Aqui é o botão de mode Que você pode Agregar O comando nele O que mais? Aqui Esse negócio aqui Não mexe aqui não Agora aqui É o manual do console Para quem quiser Baixar o manual É tudo online Então ele tem um site próprio Que você já é redirecionado Para ele A gente aperta aqui Mais uma vez Vamos colocar aqui Esse aqui são os idiomas Que tem Eu vou colocar em germânia Vamos voltar E vocês vão ver Que a tela Ela vai mudar Vamos ver aqui Demora um pouquinho Mas o background muda As capas dos jogos muda Então tem todo esse carinho Infelizmente Não tem a região Brasil Não tem a região Com participação da Tectoy E não só os brasileiros Perdem nisso Como o mundo inteiro Perde Essa visualização De ver as artes brasileiras Que a Tectoy Empresa do Brasil fez Mas e aí Qual que é a sua opinião? Ah e durante a gravação Desse vídeo Aqui um inscrito Ele pegou e me explicou O que significa SJ6000 Ele é da linha Sega Joystick E eu posso confirmar Isso aqui pra vocês Vendo aqui o controle Arcade do Mega Drive Que ele também É da linha SJ6000 E a nível de curiosidade Eu pesquisei Sobre o Team K-Pad Que é um controle Remoto do Mega Drive E eu fui ver Se ele tinha Na caixa dele A série SJ6000 Essa linhagem Ela veio depois E esse aqui Pra quem não conhece É o segundo acessório Já lançado Pra Mega Drive No mundo Ah rapaz Tudo que é bom Tem um fim E só a salsicha Tem dois Inclusive Ela assistiu esse vídeo Até o final Vocês ficaram sabendo Eu queria agradecer Imensamente ao Enio Meu amigo Que mora lá na França Enio Obrigado Deus abençoe Eu vou deixar um card aqui Do canal do Enio Quem quiser conhecer o Enio Ele faz vários reviews De videogames mini Inclusive Ele é o maior Colecionador de console mini Que existe no mundo Ele tem praticamente todos Dá uma passada No canal dele Lá pra você conferir Enio Deus abençoe E agradecer também a Beats A Beats Eles também fizeram Um precinho bem legal Aqui Pro Enio Pro Enio Que tá me presenteando E eu vou deixar O link do site da Beats Também na descrição Desse vídeo A Beats Ela vende Não só Ever Drives Também como consoles Retros E todo tipo de acessório Relacionado a videogame Dá uma passada No site da Beats Que vale muito a pena Na sua opinião Você acha que o Mega Drive 2 Mini Valeu a pena? Esse vídeo Pra ele não ficar Muito grande Pra mim não estender Muito ele Eu decidi fazer Só pouca gameplay Mostrar só o essencial Porque a gente vai fazer Live desse console Então a gente vai Desbravar ele ao vivo Por isso já é mais um motivo Pra você que é novo No canal Se inscrever Deixar seu like Porque isso me ajuda demais E se você assistiu Esse vídeo Até agora Digita a palavra Chave MD2 Que eu vou deixar Um like Um coraçãozinho Últimos vídeos Cards na tela Eu vou ficar por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Tchau!